Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, ato o governo de posição, relaciona a declaração unísima ativista pro-RDT-Linian, de bela aceita ato Estados Unidos-América reabilita aeroporto balcão, tamba avião, o Ossanebe, Estados Unidos-América oferece o gratuito itane, falando o interesse balo no se for impacto da nação RDT-Linian e do futuro. Também, Fidelis Manuel Leite Magalhães explica para o público que o programa tem que realizar, a Lígia, tamba pedido, nebe Estado Timor-Leste, o suba governo Estados Unidos-América e Hatina-Rionrua-Sanlur-Sembaru-ne, aprovado ONA. No ne Timor-Leste tem que ratudu ne a constitente, o de halau acordo refiere, no labele Bucarazanho pedido ne, tamba Estado Timor-Leste-Macu-Suduni, pedido reabilitação aeroporto balcão ne. A nebe cooperação, se nebe Estados Unidos-Halo Timor-Leste, naturalmente, Estados Unidos responde, e pedido, se nebe, maca governo Rássico, Estado Rássico-Fo. Exemplo, idem, maca instalação, ia aeroporto balcão, nem mos pedido mai Rússi, Estado Timor-Leste, hau teme Estado, hau laus teme de governo, tamba Estado, pedido, né, mai Rússi, antes de Ráona, ia tinan, hirakliubá, pusi entidade ketketak, inclui entidades de liderança, parte defesa, nian, civis, nian, cera roto, maca, itenia líder cera, maca halo pedido, maca, tamba, itenia pedido, nem maca reta resposta positiva, rússi, ah, governo Estados Unidos. Bebe, nem pedido itenia, agora, ita Estado Timor-Leste, maquuso, tia pedido, depois, ita, maca, depois, deram, fala, ita problema, fala, o pedido, ita, né, né, o ranoi, lá, tudo, itenia consistência, anessan, ah, estado, anessan, estado, ita, kuhangira, governo truca, maibé, política, estadunia, na fatun, ita continua, e, ah, tempo, uluq. E a fatinha nessan, ambaixador Estados Unidos, América e Timor-Leste, Kevin Blackstone, rejeita conaba informação, né, tamba Estados Unidos, América, la, iha interese, ba, utilização, aeroporto, baucau, iha futuro. Kevin Blackstone, hatete, Estados Unidos, América, ni apoio, osa, no avião, ba, governo timor-leste, né, baseia, ba, pedido, ne, be, Estado Timor-Leste, russo. Embaixador Estados Unidos, América e Timor-Leste, Mós, asorumalo, onojo, vice-primero ministro José María dos Reis, atuja o processo acordo entre Estados Unidos, América e Timor-Leste. And I will emphasize a point that I made last week. Ah, depois, Hauper, en sublinha tam, punto importante, ida, conaba assunto, né, atuja a teta de cata, Estados Unidos, la, iha, intenção, la, iha interese, né, moitua, ba, futura utilização, aeroporto, baucau, futura utilização, futura utilização, aeroporto, baucau, né, pertence absolutamente, ba, povo timor-leste, no governo timor-leste. Estados Unidos, la, iha, intenção, la, iha, interese, ba, ame, ruo, conaba, us, barcorto, baucau, né. Baucau, airfield. This is completely the decision of the Timor-Leste. Avião nebe Estados Unidos-América atufou apoio o Batimor-Leste, onde controla aérea marítima, né, se tal bandeira RTL, no dadão, né, avião, né, equipamento completo, onha, iha, processo, construção. Turplano Estados Unidos-América, se entrega avião, né, iha, tina, né, nelara. Estados Unidos-América, se apoia o orçamento Toconsanolo, onde usa atu constrói Luto Haleu Aeroporto, rehabilita pista, a ri armazen Bacareta Sira, no avião nebe Estados Unidos-América, mai Timor-Leste, inclui informação con a boa manutenção avião Nian. Almeida dos Santos, Ferri Suárez, XMN.